Olá irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui da Casa de Preto Velho. Hoje eu vou ensinar um benzimento bem antigo, que é uma benzedeira aqui da região, passou para mim, eu tenho anotado aqui no meu caderno e vou passar para vocês. É um benzimento contra mal-olhado, um benzimento contra inveja, é um benzimento bem antigo, mesmo que ela benze até hoje o pessoal aqui da região e são essas palavras que ela diz. Deus te viu, Deus te criou, Deus te livre de quem em ti o mal olhou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Virgem do Pranto, quebrai este quebrando. Eu te benzo pelo nome que quem te puseram na pia, em nome de Deus e da Virgem Maria, e das três pessoas da Santíssima Trindade, eu te benzo e te abençoo. Deus nosso Senhor te cura, Deus que te cura, nas suas necessidades, seu mal é quebrado, mal invejado, olhos atravessados ou qualquer enfermidade, se deram no comer, no beber, no sorrir, no zombar, na tua formosura, na tua gordura, na tua postura, na tua barriga, nos teus ossos, na tua cabeça, na sua garganta, na tua lombriga, nas tuas pernas, que Deus nosso Senhor, que há de tirar. Veja um anjo no céu e veja um anjo no céu, deita no fundo do mar, onde ouça a galinha e ouça um galo a nenhum cantar. Com dois pulo zero, com três eu tiro, com três pessoas da Santíssima Trindade, que tiro o quebranto e o mal olhado para as ondas do mar sagrado, para nunca mais voltar. Virgem Mãe da Conceição, Mãe do Poderoso Deus, tirai este mal quebranto do corpo de, você fala o nome da pessoa, Deus te fez, Deus te criou, Deus perdoa, a quente mal olhou. Eu louvor a Virgem Maria, Padre nosso e a Virgem Maria, mal do ar, mal do mar, mal do fogo, mal da lua, mal das estrelas, mal do ponto do meia-noite, mal do ponto do meio-dia. Se estiver quebranto, mal olhado, feitiçaria e bruxaria, em nome de Deus e da Virgem Maria, seja levado para as ondas do mar sagrado, onde não canta o galo nem a galinha, nem chora a criancinha, nem nenhum cristão batizado. Gente, faça essa oração, anotem no caderno, ou decorem, façam essa oração, coloquem essa oração para escutar várias vezes, é muito forte essa oração. Tira a dor de barriga, de criança, inveja, mal olhado, quebranto, tudo, é muito forte. Eu já vi essa senhora fazer essa oração muitas vezes, e faz fila na frente da casa dessa senhora. E ela me passou essa oração, e é muito forte. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Fique com Deus, que Pai Oxalá abençoe a todos, e até a próxima. Axé!